O que foi aquilo?! Não, não pode ser! Ninguém pode ganhar daquele homem! O que quer dizer? You gotta be getting me! Aquela é a marca que ele deixou quando moveu o pé! Ele tá enfrentando a pessoa que derrotou o talentoso lutador Rei Ni Kaido do Punho do Lobo Celestial! Sensura Kiryu! E ele tá bloqueando os ataques do Kiryu sem sair de dentro daquele círculo! A sua versão da palma de Rakshasa tem mais movimento do que a original do Genzan, o que a torna mais letal. Em outras palavras, a sua versão do ataque tem mais valor quando é usada em conjunto com o pescar de olhos. Mas eu consigo ver, então isso não funciona contra mim! Ele está em outro nível! Saiba qual é o seu lugar, garoto! Música 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 Música